Música E o Brazilian Globe está aqui para cobrir mais um evento da comunidade brasileira em Boston. Música Hoje vai ter uma festa muito interessante, assim, que eu venho, quando eu venho para cá, existe uma comunidade de brasileiros que tem muitos sambistas que estão espalhados pelo país, né? Então, eu cheguei pela Flórida, encontrei com alguns lá, ontem estive em Nova York, estive em Newark também, e hoje eu sei que tem samba. Se tem samba e eu fui convidado é porque eu fui lembrado, e é muito bom ser lembrado, e eu acho que hoje vai ser uma noite que a gente vai fazer uma troca, eu vou trazer um pouquinho de lá e eles vão me entregar um pouquinho daqui. E vem cá, estava ansioso para ver neve? Ficou triste porque não viu? Eu vou contar um fato para você. Ainda há pouco a gente estava no carro, aí o Cristiano que está com a gente aqui me mostrou um vídeo da outra vez que ele veio com o Pinha para cá, e estava nevando, aí ele foi e fez um vídeo da neve. Mas eu falei, aparecem vocês? Ele falou, não, então manda para mim que eu vou postar para fingir que eu vi neve. Agora já entreguei, não posso mais fazer mais a postagem. A expectativa é boa, né? Porque minha infância toda, minha adolescência ouvindo Boca Louca, então muito do que eu ouvi de pagode de pequena foi ouvindo Boca Louca, então espero relembrar um pouco desse tempo. A gente tem uma amizade já de alguns anos e sexta-feira a gente já tocou junto em Nova York, e hoje mais uma vez é sempre um prazer estar fazendo um som com a Renatinha. E eu fiquei sabendo que você está tocando aqui nas noites de Boston, fazendo a noite da galera aqui, como é que está sendo trazer todo esse repertório do pagode, do samba aqui para o pessoal de Boston? Está sendo legal, estou aqui em Boston tem um ano e dois meses mais ou menos, e está sendo uma experiência bacana. Bonitão ele não? Esse cara, meu irmão. E vem cá, conta aqui para a gente. E o samba, está no pé, o pagode já está preparado? Olha, geralmente, às vezes está no pé, agora por ter parado há tanto tempo, eu acho que está no meio da cintura. É que o samba pega aqui, não entende isso. E quando não pega o menino Só sai o bando, ó O menino se fecha Eu vou, eu vou de novo pra lá Aí o concerto está Amor, 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 amor Eu julgo a prolimina